Muito obrigada, Luiz. Eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês. Eu não tenho tido muitas participações recentemente, quer dizer, esse último ano tem sido bastante conturbado e eu não tenho, infelizmente, conseguido contribuir nem participar muito de algumas ações. Mas eu fico muito feliz de estar aqui. Eu acho que, inicialmente, até parabenizar esse grupo pela manutenção dessa discussão, dessa pauta da educação e saúde digital, que é uma pauta que é tão importante para o país como um todo. Então, eu vim atuando nessa área já há um bom tempo, né? Teria agora, talvez, quase 30 anos com a área de informática e saúde, com a educação na informática e saúde, como a gente costumava utilizar anteriormente. Então, desde 97, né? Que a gente implantou a disciplina de informática e saúde no curso de medicina aqui da Universidade Federal de Pernambuco. Eu ingressei na universidade, na UFPE, oficialmente em 96, mas eu já estava trabalhando lá desde 94 e trabalhava muito em desenvolvimento de projetos nessa área. E tivemos a oportunidade de criar essa disciplina e hoje eu estou como professora titular, já do, agora não mais departamento, mas Centro de Ciências Médicas da UFPE. Esse centro, ele foi um spin-off do Centro de Ciências da Saúde e, por enquanto, só tenho curso de medicina. Então, é um centro bem novo, bem recente. Tenho, o que? Quatro anos, mais ou menos. Anteriormente, eu era do Departamento de Medicina Clínica, né? Ou, como alguns chamavam também, medicina interna. E estou na coordenação, né? Do Núcleo de Telesaúde já há 19 anos, né? Fundamos o Núcleo de Telesaúde em 2003. E, desde então, eu faço a coordenação. Hoje, eu tenho a professora Paula Diniz como minha vice-coordenadora. E a gente vem trabalhando nessa questão da disseminação da informática em saúde como um todo, através dos projetos, através da educação, do ensino, principalmente nas áreas de saúde. Mas eu queria, sim, destacar um pouco, né? Nessa discussão de hoje, a questão da graduação em si. Então, eu acho que, ao longo da minha carreira, foi, talvez, o maior desafio e, por outro lado, o mais frustrante. Eu acho que a gente está aqui um pouco para debater sobre isso. E eu acho que é importante a gente colocar nossas vivências e, também, até para que a gente, olhando para essas experiências, a gente consiga, de fato, trilhar novos caminhos, né? Desde o início, a proposta era uma incorporação de informática no curso, na grade, né? De medicina. Então, vocês imaginam o desafio de modificar o currículo médico. E, nesse intuito, eu acho que é importante resgatar essa história. Lá atrás, eu propus um projeto, que foi um projeto de análise dos currículos de medicina de faculdades aqui do Brasil e dos Estados Unidos. E foi uma parceria internacional super importante que a gente fez com a Universidade do Texas e da Duke, lá nos Estados Unidos. E, nesse projeto, a ideia era justamente a gente conhecer os currículos, ver como é que a tecnologia poderia ser incorporada nesses currículos e discutir estratégias para o fortalecimento do aprendizado, não só baseado em tecnologia, ou seja, usar a tecnologia como um recurso para favorecer o aprendizado, mas também como passar o conhecimento nessa área, trabalhar, vamos dizer assim, competências nessa área, mas desenvolver as habilidades e a gente poder fazer com que esses alunos que fossem para o mercado fossem mais bem preparados para lidar com uma realidade que já estava sendo transformada em termos de incorporação tecnológica. E isso foi meados, mais no final, né, 2008 até 2012, 2013. E a gente fez essas análises desses currículos e foi aí que eu iniciei uma parceria muito boa com o professor Siram e Vengar. Ele vai estar no congresso com a gente. Eu o conheci num congresso na Austrália de informática médica, né, no Mundial, e a gente estava justamente discutindo, né, como é que a gente conseguiria mobilizar pessoas em torno do ensino da informática em saúde, mas principalmente como é que a gente conseguiria engajar os alunos nesse processo. E aí, assim, o que a gente percebeu é que, de fato, existe, né, o que todos já sabem, um engessamento muito grande nas grades curriculares, né, dos cursos de graduação, de uma maneira geral, e de medicina, então, muito mais rigoroso. Houve uma mudança curricular estratégica no começo dos anos 2000, onde os cursos, eles passariam, teoricamente, a trabalhar de uma outra forma, de uma forma onde o aprendizado não fosse feito de uma maneira tão verticalizada, mas que pudesse ser trabalhado vertical e horizontal, com discussão de caso, né, com o ensino baseado em evidências e uma série de outras estratégias. Mas, de fato, a gente vê muito pouco isso avançando nas graduações. Então, imagina incorporar conteúdos novos, né, discutir novas competências com a área tecnológica. E, de fato, houve muito pouco avanço na mudança das grades de lá para cá. O que houve foi uma incorporação, né, uma inserção de muitas disciplinas eletivas no país como um todo, e aí, ampliando não apenas para a medicina, mas outras áreas, eu acho que, notadamente, a enfermagem. A enfermagem, ela, eu acho que foi quem, talvez, mais se desenvolveu nessa questão da incorporação, de fato, de conteúdos no seu curso. E até pela dimensão, né, um curso que é grande, né, o volume de profissionais do mercado é bem maior. Então, a enfermagem, a medicina, sempre vistas um pouco como carro-chefes aí desse ecossistema de saúde, né, puxaram um pouco essa corda, né, mas a medicina ainda muito travada, muito amarrada, né, nesse processo. E quando a gente fez esse projeto lá atrás, a gente analisou o currículo de medicina dessas quatro universidades e a gente viu realidades totalmente distintas, né, entre uma universidade do Nordeste e uma universidade do Sudeste, né, a USP e Pernambuco, Recife, a Duke também nos Estados Unidos e o Texas. E, na época, muita gente se chocou porque existia um volume imenso de docentes nesses cursos daqui do Brasil, no entanto, não existia uma diversificação, nenhuma evolução contínua dos conteúdos que estavam sendo apresentados. Então, existe... A gente observava conteúdos muito estáticos, que eram repetidos ao longo de muitos anos, e que dificultava muito a atualização desses alunos e o ingresso no mercado desses alunos de uma maneira mais atualizada. O currículo da Duke, um currículo que já era moderno naquela época, porque ele já trazia alguns componentes que consumiam tecnologia, mas ele tinha um ano dedicado do curso praticamente para investigação, como eles falavam, né, para pesquisa. E, nesse ano, praticamente, né, todos os estudantes faziam, desenvolveram projetos, e a grande maioria associada à tecnologia. Até por uma coisa natural do processo evolutivo que eles tinham lá. Já lá no Texas, a gente não tinha esse ano, né, de pesquisa, mas a gente tinha uma incorporação muito grande de tecnologia no curso, porque era um curso que estava muito associado aos grandes hospitais do maior polo, né, no então maior polo médico, que é justamente o centro lá de Houston. Então, a gente tinha grandes hospitais lá, hospitais de ponta, o MD Anderson e vários outros ali no entorno, que favorecia muito a utilização de tecnologias, mas também existia um certo engessamento em termos do ensino na área de informática e saúde. A grade era mais engessada, mas, em compensação, os conteúdos das disciplinas, eles tinham maior mobilidade. A gente já não vê tanto isso aqui no Brasil, pelo menos a gente não tenha observado. Então, o que a gente percebeu ao longo desses anos é muita disciplina eletiva inserida, como eu estava colocando. Algumas inserções, que acho que a pandemia teve também esse efeito positivo, ela meio que provocou, e aí a gente já começou a ver, aí surgirem conteúdos obrigatórios no curso, mas ainda muitas pinceladas. E quando a gente pensa no ensino em rede, aí é que a gente não observa muita evolução. Tem uma pesquisadora do grupo da gente, a Carolina Lima, que ela está fazendo o doutorado dela, e ela está justamente estudando essa parte de educação e saúde digital. Está fazendo já alguns levantamentos, e a gente em breve deve sair uma publicação sobre isso. Mas eu fico, como eu estava colocando, eu fico um pouco frustrada de ver que a gente não conseguiu avançar muito nessa incorporação de maneira sistemática, e principalmente no trabalho colaborativo entre nossas instituições de ensino. A gente ainda vê muitas conchas, muitos cursos e muitas universidades que estão trabalhando de uma maneira... Eu estou falando na parte do ensino, não estou tocando aqui na parte de pesquisa. Na parte de pesquisa, acho que a gente já tem uma colaboração multicêntrica muito maior. Mas na parte do ensino, a gente ainda é muito tímido nessa colaboração interinstitucional, e mesmo dentro das nossas próprias universidades. A Universidade de Goiás, que entrou nesse processo de incorporação, que eles criaram um grupo de tecnologia de informação e saúde, e aí eles começaram já a discutir alguns conteúdos que pudessem ser ensinados para todos os cursos de saúde dentro da universidade. Acho que eles foram muito felizes na estruturação, de como eles organizaram, e eles estão conseguindo bons avanços lá. Não posso falar assim tão aprofundadamente, seria até interessante, Luiz Roberto, trazer um pouco eles para essa discussão, porque, de fato, você teria que analisar todos os currículos, ver quais seriam os conteúdos, os conteúdos que seriam, vamos dizer assim, trabalhados de maneira uniforme entre todos os cursos de saúde, dentro das universidades, mas também na colaboração entre as universidades. Nós temos várias universidades que têm grupos com expertise em determinadas temáticas que são muito sensíveis na área de saúde digital, que enriqueceria bastante, e mais rapidamente, a formação em nossas diversas universidades. Então, se a gente pegar aqui, eu não vou mostrar slides para vocês, mas, assim, a gente já fez uma apresentação aqui nesse SIG, inclusive foi o professor Amadeu, a professora Nara, que fizeram. Nós somos aqui hoje, oficialmente, quatro docentes atuando, eu, o professor Amadeu, a professora Paula, a professora Nara, a gente tem a colaboração da professora Daniela, da enfermagem, mas ela está afastada agora, está na Inglaterra, e a gente vem tentando algumas experiências nesse sentido, né, de a gente poder trabalhar não só com equipes multidisciplinares, né, na questão do ensino em si, né, no próprio grupo da gente, né, você tem uma informata biomédica, que é Paula, você tem uma pessoa da área de engenharia com ênfazinha do Tecnologias Educacional, que é a Amadeu, você tem uma pessoa da área de engenharia biomédica, que é a professora Nara, e eu que sou um misto de tudo, né, mas minha base é ciência da computação. Então, assim, o próprio grupo, né, que trabalha no ensino aqui na Federal, ele é um grupo que traz vivências diferenciadas e que traz conteúdos diferenciados. E a gente, quando propôs a disciplina lá atrás, né, no início, em 97, a gente já tinha proposto uma disciplina que ia trabalhar não só com alunos de medicina, mas alunos de medicina, de enfermagem e de odontologia, que eram a base da atenção primária naquela ocasião. E a gente avançou bastante nisso e depois cresceu e a gente teve que, de fato, separar. Então, cada curso começou a montar suas disciplinas e começou a apertar suas disciplinas, e hoje a disciplina da gente de informática médica, que a gente mudou o nome de informática de saúde para informática médica, a gente traz alunos de várias áreas para trabalhar com a gente. E aí a gente tem alunos da enfermagem, da biomedicina, da engenharia biomédica, da gestão de informação, de ciência da computação, engenharia, sistema de informação, e a gente tem feito um trabalho dentro da disciplina eletiva multidisciplinar que tem sido bastante interessante. A gente, com isso, a gente estava tentando, numa disciplina básica, levar alguns conhecimentos, vamos dizer assim, básicos, ou pelo menos a uma base de conhecimento para esses alunos, para que, a partir daí, a gente pudesse trabalhar em conteúdos avançados e em trabalhos colaborativos entre os cursos. Mas a gente ainda não conseguiu chegar lá. A gente tem, aqui na universidade, um conteúdo na disciplina de informática médica que toca na parte de dados, toda a parte de ciência de dados, com a parte de inteligência artificial, analíticas. A gente trabalha com toda a parte de sistemas de informação, com a visão geral, integração, mas focando, principalmente, no prontuário eletrônico. A gente toca nos aspectos colaborativos dos profissionais e aí a telesaúde, ela traz esse gancho, que é o gancho não apenas da atuação do profissional de maneira verticalizada, ou seja, do médico, do enfermeiro, disso, aquilo, mas trabalhando de uma maneira que a gente tem uma equipe multiprofissional no entorno do cuidado do paciente e a gente trabalha temáticas de inovações, tendências, empreendedorismo na área de saúde digital. Então, a gente leva, além disso, desculpem, a parte de imagens médicas, que seria mais um componente. Então, a gente toca um pouco nos eixos de informática clínica, informática em saúde pública e na parte de imagens. Mas, esse é apenas um início que, de certa forma, a gente está plantando semente no curso, com vários desses alunos, mas existe uma dificuldade muito grande da gente trabalhar de uma maneira colaborativa com os demais cursos. Claro que isso é uma realidade muito específica da minha universidade, que pode não ser realidade em outras universidades. Por isso que eu citei aqui a experiência do grupo lá da Federal de Goiás. O fato é que a gente conseguiu avançar com essa disciplina tocando em algumas temáticas, ou vamos dizer assim, tocando em algumas competências que a gente considera que são relevantes de uma maneira multi, a gente envolvendo perfis de alunos diferenciados, mas a gente ainda não conseguiu avançar, como eu estava colocando, para aprofundar essas temáticas, ou seja, a gente não chegou ainda nesse nível avançado. O que a gente estava fazendo eram inserções, pequenas, vamos dizer assim, cápsulas de conteúdos obrigatórios ao longo do curso. Então, hoje a gente já tem algumas inserções no ciclo básico do curso, no ciclo intermediário, que vai até o oitavo período, e a gente iniciou mais recentemente os rodízios em saúde digital para o internato, mas ainda de uma maneira muito incipiente. A outra estratégia que a gente tentou adotar e que eu acho que está sendo muito interessante é o ensino multicamp. Então, a professora Nara apresentou outra vez, a gente abriu a disciplina de maneira colaborativa com os campos de Recife e de Caruaru. Mas vejam o que aconteceu. No fundo, a gente tem uma disciplina em Recife e uma disciplina em Caruaru. E essas duas disciplinas, elas têm o mesmo conteúdo programático, o mesmo horário e os mesmos professores, professores de Recife e professores de Caruaru. Então, a estrutura, o arcabouço formal ainda não é muito flexível para você ter uma disciplina ofertada de maneira multicamp. No fundo, no fundo, são várias. Então, é como se você dobrasse a sua carga horária, o que não é verdadeiro. Por outro lado, essas disciplinas, ela nasceu naturalmente híbrida. Então, a gente tem aulas presenciais que são transmitidas e conteúdos auto-instrucionais ou conteúdos assímpronos na plataforma educacional, que é o grande elo disso tudo, um ambiente educacional onde a gente possa exercitar e trocar todas essas experiências com os alunos. Mesmo assim, conforme foi comentado agora há pouco, o que é que a gente percebe? Durante a pandemia, houve essa transformação meio que brutal do ensino presencial para o ensino virtual, para o ensino remoto. No caso, especificamente, das disciplinas da gente, elas já eram híbridas, a gente já trabalhava de maneira presencial e remota simultaneamente e também de forma auto-instrucional e síncrona e assíncrona nas plataformas. Mas, com o retorno ao presencial das universidades federais, a gente praticamente foi obrigado a voltar ao modelo presencial. Então, vejam que o arcabouço da gente institucional é muito amarrado. Em relação ao conteúdo, ao que é abordado e as temáticas, a gente tem um pouco mais de flexibilidade, mas sempre exige uma homologação, uma aprovação em qualquer mudança que a gente faça nesse conteúdo programático e muitas vezes isso leva tempo para acontecer. E aí a gente estava tentando avaliar como é que a gente poderia aprimorar isso aí. Então, tem um estudo agora bem recente que foi publicado no BMC Medical Education que ele traz justamente as competências de saúde digital nas escolas médicas, fazendo um review e eles fizeram uma análise de publicações e a partir daí eles fizeram um estudo, um método DELF com vários especialistas e eles encontraram pelo que está aqui 40 temáticas importantes que poderiam ser incorporadas dentro do currículo. E essas temáticas são temáticas que não são, vamos dizer assim, abordadas em todos os currículos que a gente conhece, se eu não vou, vamos dizer assim, ler aqui, talvez se vocês quiserem eu vou compartilhar o artigo com vocês, mas ele fala aqui de um conjunto de temáticas que são importantes de conhecimento para serem abordadas, que vão desde a parte de infraestrutura tecnológica e essa infraestrutura passando pela infraestrutura de dados, a questão da telesaúde é um dos tópicos bastante quentes recentemente, a questão dos sensores biomédicos, a questão da terminologia em saúde digital, toda a parte do aprendizado em saúde digital, como ensinar, como trabalhar com educação em saúde digital, monitoramento de pacientes, sistema de apoio à decisão, e aí entra na parte de inteligência artificial, a parte de bioinformática que não é muito tocada nos cursos de medicina nem de enfermagem, nada, mas é muito interessante porque eu não sei nas universidades de vocês, mas a gente, por exemplo, não tem um conteúdo obrigatório na área de genética no curso de medicina, é um conteúdo vamos dizer assim, eletivo, e aí a gente trabalha, a bioinformática trabalhada no âmbito de outros cursos e não é trabalhada dentro do âmbito do curso médico, por exemplo, então você tem a questão dos dispositivos vestíveis, aspectos regulatórios da saúde digital, o big data, como é que a gente trabalha, como é que a gente analisa, a questão da responsabilidade digital, toda essa parte que agora muita gente chamando de etiqueta, mas a parte de informação e de informação errada circulando na rede, como avaliar isso, os aplicativos, prescrição eletrônica, internet das coisas, arquitetura de sistemas de informação, então tem várias, a medicina personalizada, que é um grande desafio agora, ter uma medicina personalizada, uma medicina colaborativa, toda a parte de governança nessa área, de políticas na área de saúde digital, um pouco também de algoritmos, como construir essa lógica, a realidade virtual, a questão dos implantes, como customizar, como você fazer planejamento cirúrgico, toda a parte voltada para a inteligência, que é o caso do machine learning, as máquinas de aprendizagem, os clínicas, os clínicas trials virtualmente, quais são os princípios desses trials que são feitos de maneira virtual, a parte de, como eu coloquei, de imagens, reconhecimento de sinais e de imagens, processamento, linguagem natural, então você tem aqui a parte toda de entrega, de prescrição de drogas como um todo, até a questão do, está bem quente agora, do biohacking, dessas invasões, os hackers na área biológica, os modelos matemáticos de, como modelar as doenças a partir de modelos matemáticos, os chatbots, a parte de robótica, a biologia computacional, a reconstrução 3D, como trabalhar isso e como utilizar isso dentro do contexto dos cursos, então tem todo um sistema de informação georreferenciada, tecnologia de blockchain, nanotecnologia, então você tem aqui uma lista imensa de temáticas, a parte de design, como é que você desenha tecnologias na área da saúde, a prática da telemedicina, dispositivos para diagnóstico digital, então hoje a gente está vendo muitas terapias digitais tomando um volume muito grande, uma discussão muito grande, toda a parte de arquitetura e desenho de sistemas de larga escala, de integração desses sistemas, então assim, e obviamente empreendedorismo, inovação, como mobilizar, como engajar os alunos dentro desse processo, então essas temáticas que são colocadas aqui, são temáticas que foram encontradas em artigos que foram discutidas e que trazem um pouco do que a gente vem discutindo em termos de competências na área de saúde digital, inclusive no próximo SEBIS, na semana que vem, a gente vai ter um momento lá para discutir um pouco essas temáticas e como é que essas temáticas elas podem ser trabalhadas de maneira sistemática nos cursos, para essa formação, para essa incorporação, mas eu fico me perguntando como é que a gente consegue quebrar essa inércia dessa mudança mais profunda nos currículos e como é que a gente poderia trabalhar de uma maneira colaborativa entre nossas instituições para promover um ensino que a gente pudesse de fato trabalhar colaborativamente os diversos cursos de saúde e entre as instituições a gente poder trabalhar diferentes competências e fazer com que a gente traga para o cerne da discussão processos de aprendizado que se baseiem em tecnologias digitais que favoreçam o aprendizado do aluno nos cursos mas também o próprio conhecimento da área de saúde digital para que a gente comece de fato a levar para o mercado profissionais de saúde cada vez mais bem preparados para pensar a tecnologia para desenvolver a tecnologia o que eu tenho percebido é que a gente começou um pouco essa transição o que a gente via muito lá nos Estados Unidos ou na Europa que os profissionais da área de informática e saúde eles tinham muito mais um background de saúde e desenvolviam competências e suas habilidades em tecnologia aqui no Brasil a gente via um pouco o contrário a gente via muitos profissionais da área de tecnologia ingressando na área de saúde e tentando transformar agora eu já começo a observar uma mudança a gente já começa a perceber muitos profissionais de saúde já atuantes na área de saúde digital e trabalhando de uma maneira muito intensa não só no ensino mas principalmente na pesquisa no desenvolvimento de inovação na área isso acho que é muito mais fruto do mercado e ebulição que a gente está do que propriamente a do fomento de nossas academias ou seja de nossas universidades e aí eu acho que a gente vai precisar de fato encontrar esses caminhos para essa transformação o professor Luiz Roberto vem conversando sobre isso há muito tempo ele vem vamos dizer assim carregando essa bandeira e acho que a gente teve avanços a gente está vendo aí na própria estratégia de saúde digital para o Brasil que foi republicada que foi atualizada que está aí no site do Ministério da Saúde onde você tem lá as sete sete prioridades e uma delas é formação de recurso humano e aí a gente está começando a ver os inúmeros cursos né e de formação principalmente para os profissionais que já estão no mercado né com especializações com cursos de curta duração de extensão né cursos de atualização o próprio curso né que a RNP está estruturando agora e que vai disponibilizar né já começou para toda a rede de profissionais principalmente do SUS e dos hospitais é um exemplo disso mas a gente ainda está muito aquém de ter uma mobilização grande dessa natureza na questão da graduação e veja que é uma temática que a gente discute há muitos anos a gente pelo menos no meu caso há mais de 20 anos então eu queria aqui colocar para vocês que estratégias a gente de fato poderia discutir aqui para tornar isso uma realidade né como fazer como provocar esse trabalho quais seriam essas temáticas que a gente poderia estar trabalhando de maneira uniforme nos diferentes cursos que a gente tem de saúde e com isso a gente tentar de fato conseguir o maior engajamento dos professores dos demais docentes desses cursos nesse processo de aprendizagem porque eu acho que uma das também das grandes lacunas e um dos grandes empecilhos se eu posso colocar assim da gente ter avançado mais nessa área justamente a ausência na academia de profissionais de professores de fato com esse embasamento e com essa vontade de fazer uma transformação digital na sua forma de ensinar mas principalmente de incorporar nos conhecimentos na informação que está sendo transmitida que está sendo discutida com os alunos essa base tecnológica a gente ainda vê pouca mobilização nesse sentido no âmbito das graduações então eu não sei se é uma preocupação que vocês também têm que vocês também observam aí dentro da realidade de vocês Luiz eu acho que eu já falei demais eu gostaria de ouvir um pouco vocês e a gente debater um pouco essas questões com vocês com relação a como trabalhar de fato essa educação de maneira transversal e também discutir com vocês estratégias de a gente montar essa colaboração e discutir isso e fazer com que isso aconteça de fato né então eu sei que não é fácil porque se fosse a gente já teria conseguido uma vez sem dúvida realmente não é uma coisa fácil né mas também a gente pode ficar pensando que é impossível né Magdala não sei você que tem essa experiência internacional e conhece outras realidades tudo talvez possa dar uma ideia também a esse respeito o que eu acho mais interessante é que quando eu leio alguma coisa sobre como foi evoluindo o ensino da saúde digital nas suas denominações anteriores muito arraigadas e tal o que a gente percebia era que o que a gente percebe posso dizer que eu esteja errado é que houve um trabalho assim em que diversas entidades se associaram tá compreendendo para poder dar esse suporte tá certo de colaboração entidades que representavam escolas médicas entidades que representavam associações médicas entidades que representavam ô professor Sabatini que bom o senhor conseguiu chegar o seu telefone tá de ligado professor ah desculpe chegar um pouco atrasado Magdala mas acho que eu peguei mal parte do que você falou a gente tava com bootcamp de Fire né H7 Fire em São Paulo primeiro exemplo presencial em três anos do Instituto HL7 e aí depois eu voltei de São Paulo pra cá e consegui chegar só às oito e meia mas tudo bem deu pra pra pegar aí o seu desafio que é o nosso desafio há muitos anos né e exato e eu tava pensando sobre o que você falou e a gente tem que pensar duas coisas acho Magdala primeiro o que o cliente quer né a gente fala assim o professor é muito assim tipo meio arrogante né eu sei o que você quer e cria a a a a emenda cria todas as coisas o nosso curso de informática em saúde de uma forma até seguindo um pouco clássica né do que que todo mundo dá segundo esse artigo que você citou que saiu recentemente né que é a versão de 2022 daquele artigo de 2010 que fala sobre as as habilidades os conhecimentos etc e tal e que teve um formato bem diferente não tive tempo de ler ainda tá mas é muito importante a gente examinar esse tipo de coisa e então uma das coisas assim será que a gente pode perguntar pro nosso aluno o que ele gostaria de aprender segunda coisa eu acho que é muito dinâmico né como você falou tem coisa nova aí pra DEDEL acontece o tempo inteiro e e muitas dessas coisas a gente mesmo com o professor tá correndo atrás pra entender e conseguir ensinar né então essas duas coisas fazem um ensino da anatomia ser uma barbada né não muda nada certo mas a cada 50 anos eles acham uma estrutura anatômica nova muda o nome de uma pronto acabou a anatomia que eu aprendi na faculdade medicina que o Luiz Roberto deve ter sido basicamente a mesma agora em tecnologia isso é uma dificuldade gente eu imagino que o radiologista né ele o pessoal que trabalha com diagnóstico imagem tem a mesma dificuldade que a gente de todas as novidades que surgem em termos de processamento de imagem uso da inteligência artificial e tudo isso já é o suficiente pra apavorar imagina agora se você dá um curso de informática em saúde então acho que a gente teria que avaliar um pouco até a resposta dos alunos isso a gente poderia fazer de forma coletiva de ver por exemplo o aluno de medicina o que ele acha que é interessante aprender dar uma prioridade pra isso e depois enfiar lá algumas coisinhas que a gente sabe que a gente sabe que é importante ele aprender né não sei fica aqui uma coisa pra gente discutir no SEBIS sobre qual que seria o papel inclusive da SEBIS nesse nesse tipo de coisa porque nós temos uma entidade acadêmica que tem a maioria dos professores né que nós temos hoje informática em saúde então eu acho que é isso mas é um problema espinhoso eu dou o curso de a disciplina de informática de saúde vocês sabem desde 1981 né e de lá pra cá eu devo ter modificado umas 10 vezes essa disciplina pra ela refletir as coisas novas que tem e não só no conteúdo mas na forma também né a gente tem que inovar na forma atualmente eu dou na escola baiana de medicina como você Magdala introduzi o curso dois cursos um de introdução a telemedicina e a telesaúde e outro um pouco mais geral de introdução informática em saúde e a gente tá dando por enquanto só pros estudantes de medicina e é opcional e às vezes tem turma que tem um grande entusiasmo e eu não sei porque tem outra turma que não tem entusiasmo nenhum ainda não consegui avaliar o que causa entusiasmo no caso entusiasmo pela disciplina mas a gente procura fazer da forma mais prática possível hands on pra eles sentirem realmente né como que aquilo lá funciona e tentar diminuir as aulas teóricas fazer uma aula invertida por exemplo que é uma coisa que nós estamos experimentando na Bahia que é gravar as aulas o aluno assiste e depois ele participa de debate aula prática etc etc que é uma nova a gente a gente tem feito sabe Renato aqui a invertida né ao longo desses anos a gente a gente monitora né então a gente tem uma avaliação dessas disciplinas e a gente sempre faz mudança de um semestre por outro impressionante a gente sempre está fazendo óbvio que às vezes são pequenas mudanças mas sempre ouvindo uma experiência que tem sido muito interessante aqui na federal e não é só na área de tecnologia em saúde é o que é uma disciplina né tudo é disciplina né mas assim eles chamam de projetão que na realidade você traz pessoas de mercado né pra discutir quer dizer os alunos eles vão buscar eles vão identificar dores né vamos dizer assim não gosto de usar essa palavra mas virou moda né não gosto porque a gente já tem outro tipo de dores identificar é é problemáticas que 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 estão realmente que precisam ser trabalhadas e que podem melhorar né a qualidade de vida das pessoas a qualidade do ensino a qualidade da assistência ou seja você na área de saúde você tem uma riqueza muito grande porque você tem cenários muito diversificados né você tem sob a ótica do prestador você tem sob a ótica do profissional de saúde sob a ótica do aluno que está aprendendo e aí o aluno você pega o aluno né da graduação o aluno da residência e aí o recém-formado então você tem muitos muitos cenários que que são passíveis de estudo mas mas eu sempre costumo colocar que você tem duas óticas aí né é como você se beneficiar da tecnologia para você favorecer o ensino a aprendizagem dos alunos isso é um ponto que eu acho que as nossas universidades principalmente as públicas estão ainda muito distantes apesar dos esforços tá mas a gente não tem os mecanismos a agilidade que uma faculdade privada tem isso ficou muito claro porque na hora que começou a pandemia a aula remota foi simplesmente isso aqui que a gente está fazendo pegou os slides colocou ali foi o que todo mundo conseguiu fazer de imediato né depois é que alguns começaram a se tocar que tinham outras estratégias né para utilizar e a outra coisa é o informata médico né o informata biomédico ou o informata enfermagem ou seja é de fato uma especialização né é uma subespecialização hoje você tem profissionais atuando no mercado nesses setores né tem um uma uma apresentação acho que foi da da Rimes né e alguns anos atrás que estava justamente falando desse perfil novo de profissional do mercado né o Chief Medical Information Officer o Nursing né Information você tem lá o Cineo o Cimeo a gente até brincou tem várias sopas de letrinha mas na realidade são profissionais que estão nesse vivendo essa realidade totalmente diferenciada que a gente vive hoje e que a gente já observa em outras áreas agora eu acho que não é existe existe uma questão de deixar bem claro essas competências né hoje a gente fala muito de EPAS né que são unidades confiabilizadoras a gente inclusive a ideia é utilizar essa estratégia para as construções dos cursos que a gente vai fazer para os programas de residência da EBC mas assim a gente a gente precisa fechar algumas matrizes né de competência para que a gente possa de fato criar um volume de pessoas com conhecimento na área e que possa fazer essa interlocução com o mercado trazer essa realidade para as nossas universidades que eu acho que a universidade ficou muito distante do mercado muito distante né o mercado conseguiu evoluir muito mais rapidamente do que a gente né a gente hoje as universidades elas não recebem tanta demanda do mercado na área de saúde digital a gente que está indo para o mercado atrás dessas demandas então veja como está maluco como há uma inversão completa né uma inversão completa então hoje você tem grandes instituições privadas promovendo o aprendizado na área porque está trazendo questões práticas problemáticas reais que precisam ser trabalhadas com o uso da tecnologia então assim sabe Renato a gente eu fico me perguntando como sensibilizar veja que não é uma pergunta de agora como sensibilizar os nossos gestores acadêmicos para a gente ter voz e poder provocar isso né porque de um lado Luiz fala muito né Luiz não tem professor suficiente o Gilberto levantou a mão há algum tempo pois não ah legal pessoal desculpa eu só não vou ligar a câmera que eu estou no carro aqui Magdala parabéns pela apresentação eu eu vou começar a minha fala me oferecendo para trabalhar tá bom eu terminei meu mestrado agora então estou disponível para dar aula na graduação na minha cabeça é fácil assim aí eu escuto você falando de todas essas disciplinas de todos esses temas que você levantou que você identificou ao longo da pesquisa e aí eu faço uma relação faz 10 anos que eu atuo no ensino técnico em diferentes cursos mas ensino técnico e o que a gente percebe no ensino técnico muitas vezes é que eu entro por exemplo num curso de enfermagem num curso técnico de segurança de trabalho num curso específico de desenvolvimento de sistemas mas sou eu mudando a linguagem para cada um dos cursos muitas vezes é o mesmo conteúdo só que aplicado com uma linguagem diferente ou seja a aproximação da tecnologia para os diferentes cursos para as diferentes aplicações mas é o mesmo conteúdo então quando eu escuto você depois que você falou todo esse arcabouço eu me pergunto primeiro se a instituição ela tem como você acabou de dizer se o gestor enxerga nessas possibilidades depois eu aproveito a fala do Sabatini quando ele usa ele traz a questão da metodologia ou seja eu posso usar a sala de aula invertida a gente está hoje tem um discurso muito forte sobre as metodologias ativas e aí eu volto para você a hora que você falou do empreendedorismo então muitas vezes eu me pergunto se não é o empreendedorismo a chave para a gente colocar uma outra abordagem e é uma abordagem que muitas vezes a gente já existe ou seja a gente já aplica e eu vou trazer como exemplo uma graduação sanduíche onde eu tenho interesse em estudar no exterior porque eu quero viver mas a gente num país de dimensão continental com universidades aí federais fantásticas mas que eu tenho certeza que as pessoas não conhecem a realidade de cada um dos estados de cada um de cada uma das universidades então por que que a gente pensa muitas vezes e tem o desejo de fazer uma graduação em conjunto com uma universidade no exterior mas não pensa em propor isso dentro do Brasil então quando a gente traz aí a fala do Lice Alberto de fazer um coletivo de fazer de repente a gente tem uma solução formal de propor uma estrutura formal da mesma forma que a gente tem aí de repente um aluno ouvinte numa pós-graduação mas de trazer aí uma uma mescla aí de de uma opção formal para que o aluno ele possa estudar por exemplo se eu entrei na Unifesp aqui em São Paulo mas eu quero fazer uma disciplina na Federal de Ceará ou na Federal de Pernambuco eu tenho essa possibilidade então a gente tem um caminho para o lado do aluno e da mesma forma a gente tem que pensar aí pela aplicação das metodologias ativas do professor também ter essa possibilidade ou seja eu aqui em São Paulo será que eu não consigo dar aula no Ceará em Pernambuco no Piauí ou seja o que que me impede com o uso da tecnologia a distância física é óbvia ou seja não tenho que superar não sei que eu me mude mas com o uso da tecnologia será que a gente não consegue pensar numa ação pelo menos inicial onde a gente identifique aí algumas universidades para poder fazer um piloto uma prova de conceito que é um termo que o pessoal usa muito hoje para de repente propor aí uma outra abordagem porque é isso que o empreendedorismo traz ou seja o empreendedorismo ele traz a inovação a inovação não é invenção e se a gente vê que em alguma outra universidade algum outro país já tem um recurso que está funcionando e a gente aplica aqui no nosso local qualquer que seja ele eu estou inovando eu estou fazendo diferente então esse é o conceito do empreendedorismo então a minha fala é nesse sentido se a gente sabe que hoje existe esse conceito de eu trazer coisas de outro lugar para aplicar aqui na minha realidade por que a gente não faz isso na graduação por exemplo na questão da informática e saúde então a provocação é essa eu fiquei encantado eu não tinha a gente está como você disse a gente está oferecendo o curso do programa de atualização profissional e saúde digital a gente tem muitos temas mas assim você acabou de trazer muitos muitos outros temas então acho que assim a gente tem uma oportunidade enorme não é um buraco é uma oportunidade enorme de criar algumas ações para pelo menos cobrir parte delas até para ajudar o próprio professor porque a gente tem um outro lado falar em metodologia ativa e mudar a grade é legal mas na hora do professor a gente sabe que é trabalho o professor então como é que eu ajudo nesse processo como é que eu faço também eu penso nisso ou seja eu tenho que olhar não só o aluno mas também o professor como é que eu desenvolvo como é que eu possibilito esse processo aí também de inovação e renovação do ponto de vista docente também então era isso obrigado espero ter ajudado é Gilberto essa sua fala é muito interessante eu costumo sempre dizer o seguinte esse tripé clássico que a universidade tem que a academia tem de ensino pesquisa e extensão se ele hoje não tiver um tripé complementar de inovação empreendedorismo e liderança apreciativa que é exatamente eu acho que é que está faltando muito quando o professor Sabatini começou a falar eu estava querendo colocar o fato de a gente ver que em alguns países o crescimento do ensino e da própria implantação da saúde digital ela passou por uma fase em que diversas entidades aparentemente que não tinham nada a ver uma com a outra descobriram que convergindo e colaborando seria mais fácil vencer uma série de resistências existentes então por exemplo você não vê no Brasil a começar nenhum diálogo entre o Ministério da Educação e o Ministério da Saúde então pouco diálogo e daí surgem aquelas velhas lacunas que todos nós sabemos que ninguém está preocupado em superar por exemplo porque que até agora saúde digital ou qualquer outra das denominações ainda não é um tema que seja considerado algo que é aprovado como área de conhecimento pela CAPES pelo CNPq quantos anos a gente escuta isso e ninguém aí vai a esbiz lá sozinha quando na realidade uma entidade chegar na CAPES do CNPq sozinha não vai muito bem interpretada mas sempre que vai a esbiz também vai está compreendendo com uma retaguarda da academia muito pequena que é uma pessoa que é famosa que está lá que é da academia também é de sete estudos mas não é assim alguma coisa que diga olha sabe cinco seis sete oito dez universidades federais dessas não sei quantas que existem cadê que houve algum interesse em criar mais um departamento informático em saúde em alguma universidade além da Unifesp por que que essa ideia da Unifesp não metastatiza por que que a nossa querida querida educação e saúde digital nas graduações não encontra espaço dentro dos currículos eu consegui colocar aqui na universidade federal agora já vi que o senhor está com a mão levantada da pessoa só um instantinho eu consegui colocar aqui mas aqui eu estou usando uma uma estratégia um pouquinho diferente eu estou tentando ao mesmo tempo em que isso está sendo aprovado nas graduações estou aqui conseguindo um momento de 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 iluminação de alguns docentes que estão permitindo e me ajudaram muito o diretor da faculdade uma professora que é a coordenadora do curso de medicina em educação e saúde digital que é aprovado pelo COSUNE ou seja é um plano da universidade federal do Ceará agora eu estou propondo que nós criemos uma coisa que se chama capacitação contínua e permanente se deixarem colocar esse nome para os docentes da universidade federal do Ceará da área da saúde porque é todo mundo querendo utilizar videoaula mas aí chega um professor da maior candura do mundo querendo usar videoaula mas dando quatro aulas de aula seguidas para os alunos aí chega outro professor e diz assim olha eu não estou mais fazendo questão que o aluno vem aqui assistir o da aula se ele quiser o conteúdo eu entrego todinho para ele o conteúdo teórico agora só existe que ele venha aqui assistir a aula prática aí eu pego esse professor vou conversar com ele na próxima semana e dizer como é que você está entregando o seu conteúdo de aula teórica provavelmente eu já sei a resposta aí eu estou entregando um pdf dos meus dos meus powerpoints eu digo rapaz você já pensou que você pode fazer uma coisa muito melhor por quê? por causa do plano institucional de saúde tal 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 da universidade mas agora temos uma instalação do Moodle que é oficial da universidade ah o Moodle é e tal como é que um professor hoje da área da saúde Magdala quer ser professor está entendendo e não acredita que precisa entender alguma coisa sobre como ser professor não quer conhecer teoria de aprendizagem aí fica dizendo que nunca nunca ouviu falar da teoria da distância transracional não sabe o que é o conectivismo não sabe o que é o construcionismo não sabe não sabe nada outro dia eu estava na reunião e um colega muito sincero levantou a mão e disse rapaz eu estou percebendo que eu sou professor da faculdade há mais de 10 anos nunca estudei nada de pedagogia aí eu digo ah está certo você percebeu que está fazendo a mesma coisa que eu fiz eu fui me tornando professor quando eu comecei a me preocupar com essas coisas como é que as pessoas aprendem teoria das inteligências múltiplas mas a maior crítica que eu recebo aqui é que quando eu falo isso lá vem o Luiz Roberto querendo dar aula e botando o professor para assistir aula eu digo não eu não estou querendo que o professor assista aula não eu quero que ele entenda que ele precisa aprender reaprender e desaprender aprender de novo reaprender e desaprender não é verdade? então eu estou tentando aqui falar com os professores de um lado e essa história do empreendedorismo que o Gilberto falou é muito interessante porque eu já vou conversar com esse professor que está dispensando os alunos das aulas práticas das aulas teóricas mas não das práticas eu já vou chegar para ele e dizer olha rapaz essa sua ideia está exatamente dentro de uma faixa de empreendedorismo magnífica que se chama você fazer ensino híbrido pronto vou lá encher a bola dele e falar ensino híbrido porque provavelmente ele não sabe o que é ensino híbrido está compreendendo? da mesma forma que grande parte dos aluninhos que eu tenho aqui e aí eu queria também provocar um pouquinho e já passar a palavra para o professor Sabatini eu fico muito preocupado muito preocupado quando eu vejo um problema nos meus alunos não naqueles que fizeram algum curso técnico antes eu tenho vários alunos que cursaram alguma coisa técnica antes e depois largaram diversos motivos e vieram fazer medicina esses alunos são excelentes porque rapaz eles sabem mexer nas coisas e dominam a tecnologia que é uma coisa linda né agora eu fico preocupado com a grande maioria dos alunos da área da saúde que coitadinhos tem uma uma competência digital miseravelmente curta o que que a gente faz com isso professor Sabatini o senhor tinha levantado e depois a Magdala eu acho que a gente é mais realista do que o rei aqui no Brasil se você for usar a disciplina de informática médica que é introduzida nos cursos de medicina da Alemanha que tá existe há muitos anos né é seis horas e a gente fica querendo dar curso de 60 horas e por que que eles têm seis horas porque na Alemanha tem o exame da ordem né quer dizer o aluno quando se forma medicina ele vai fazer um exame nós já discutimos isso várias vezes ele vai fazer um exame que tem 600 questões de múltipla escolha e depois dois ou três exames orais né aquele velho exame oral e se ele não passar ele só pode tentar mais uma vez senão ele desiste da medicina isso porque a faculdade de medicina da Alemanha parece ser muito ruim né enquanto que as nossas aqui não não pode não pode avaliar então o que que aconteceu em 1970 eles resolveram introduzir duas questões de informática nesse exame de fim de curso e por causa disso todas as faculdades de medicina tiveram que criar departamentos de informática e saúde porque tinham que ensinar e aí eles como nós não tinham professores eles tinham um bom grupo de pesquisadores já há muitos anos mas eles estavam na mesma situação que a gente então eles fizeram um projeto intensivo de formação de professores para ensinar um cursinho 26 horas sabe qualquer um aí que mexe um pouco em informática em saúde consegue dar um curso desse e pronto e eles escolheram então o que fazer isso nas 6 horas lembra Magdala do curso de verão que veio o Stefan Schultz ele deu uma aula para nós sobre como que era a situação na Alemanha em 1997 96 e aí ele mostrou os diferentes currículos e onde que tinha o currículo forte realmente na graduação de informática biomédica no bacharelado de informática biomédica que tem muitos lá na Alemanha que é para formar o profissional da área e nós aqui no Brasil nós estamos sofrendo uma regressão eu não sei o que vocês acham mas o número de núcleos de formação de professores diminuiu ao longo do tempo 25 anos atrás parecia ser maior do que agora agora eu estou aposentando o Magdala está aposentando o Luiz Roberto está aposentando o Daniel Seguli já aposentou o Schau já vai aposentar o que sobra? como que nós vamos formar os professores? de onde que nós vamos tirar do chapéu esse professor? nós não estamos prestando atenção muito nesse aspecto eu acho que ele é fundamental então eu acho o seguinte talvez a gente devesse voltar à Alemanha em 1970 e dá em todas as faculdades aí sim obrigatório em todas as faculdades cursinho seis horas oito horas eu fico incomodado com isso cursinho seis horas para mim me incomoda profundamente vocês sabem mas vamos assim tá bom vai oito horas dez horas mas nesses nesses seis horas dez horas eu vou ter que ser como professor ser extremamente seletivo no que eu for ensinar extremamente seletivo eu não vou poder ensinar aquela aquela gama completa que a gente quer ensinar eu vou ter que pegar por exemplo o que você vai fazer quando se formar e você é obrigado a usar plantuário eletrônico tá bom então plantuário eletrônico o que que é como que é padrões ética e não muita mais coisa foi a decisão porque agora inteligência artificial tá ficando importante mas nunca não muito mais coisa se a gente tiver curso de curta duração fica mais fácil achar professor tá inclusive entre esses as pessoas que o Luiz Roberto falou que que era eu né eu tinha dúvida se eu ia fazer engenharia ou medicina né medicina ganhou mas engenharia uma paixão há muitos anos hoje no ontem e hoje no bootcamp de HL7 eu reuni um grupo de médicos jovens todos eles com curso de ciência da computação já sabendo programar em Python e coisa e tal e eu falei vocês tem que ser os nossos próximos professores tá mas e aí mas o que acontece paga muito pouco né eu não vou falar aqui quanto que eu ganho na baiana porque senão vocês vão começar a chorar mas eu o que eu ganho lá não interessa o que eu ganho lá o que é importante é o que eu tô fazendo lá mas pro jovem sabe pra ele ganhar o que que uma autoridade federal paga por um tempo parcial é vergonhoso é melhor ganhar menos que a faxineira então se ele vai fazer isso é porque ele gosta mas acontece que ele tem a chamada de institutos e centros estão fazendo curso de saúde digital que pagam 500, 600 reais na hora tá então o diferencial dele fazer isso nas nossas universidades federais estados-uéis etc tá ficando cada vez pior a gente não consegue recrutar gente pra trabalhar conosco e isso é crucial a gente tem que resolver esse problema então eu fiquei pensando aqui embora me incomode muito fazer um curso curtinho eu acho que a gente fica mais seletivo e vai ao ponto e realmente tem uma influência mesmo que menor naquela literácia digital de saúde digital do futuro profissional e que vai trabalhar em saúde porque pra ele isso tudo é ferramenta não tem interesse de aprender como é que funciona agora professor antes de passar a palavra a Magdala deixa eu lhe perguntar aqui uma coisinha tá bom ok tem algum risco de um aluno na Alemanha chegar num curso superior sem saber o que é uma porta USD eu acho que eles nem ensinam isso mais sabe nem ensinam mais porque o aluno já chega sabendo é claro o aluno já sabe sabendo isso aí ele sabe mais do que nós professores eu ensinei durante muitos anos Windows Office essas coisas porque o pessoal entrava sem saber depois nós acabamos ainda durante que eu estava na Unicamp eu tirei essa disciplina porque era ridículo não aparecia ninguém certo então eu concentrar na área de aplicações mas eu acho que entender tecnologia hoje não é mais um risco mas entender de aplicações da tecnologia é uma coisa que nós temos que transmitir porque embora eles sejam nativos digitais ok eles têm o último iPhone e eles sabem mexer com um monte de coisa etc eles são totalmente ignorantes em aplicações da informática na área da saúde eu acho que é aí que a gente tem que concentrar e não no ensino da tecnologia propriamente dita porque eles estão sempre na nossa frente inclusive como robista eu tenho um aluno de medicina que montou uma empresa de impressão 3D em saúde ou seja ele descobriu que dá para fazer uma startup disso e montou e é um estudante de medicina teve um outro agora o Wilson Zatti que montou uma telemaleta uma série de uma maletinha com vários periféricos baratos para fazer a telepropedêutica que era uma coisa que eu tinha feito já há bastante tempo mas ele teve uma coisa que eu não tive que foi um sucesso comercial e ele nem se formou ainda nem se graduou ainda está todo vem perguntar para mim se ele devia se graduar em medicina ou partir para não graduou em medicina entrega o diploma para sua mamãe e vai fazer uma pós-graduação de tecnologia né eu estou rindo aqui porque eu já ouvi muito isso Renato é então Cláudio e Juliano você lembra você lembra Magdala Cláudio e Juliano e Kleber Cláudio e Juliano e Kleber apareceram no curso de verão em Praia de Maria Farinha em fevereiro de 1997 e queriam fazer o curso e a gente não deixava eu e Magdala não isso é curso para professora não mas pelo amor de Deus deixa a gente fazer eu quero me dedicar a isso a gente ficou muito sensibilizado e deixamos eles fazerem e olha o que resultou são dois grandes líderes da informática médica brasileira é não é o que eles queriam era entender o que estava acontecendo lá para ver se eles tomavam uma decisão política você vai ter sempre essas pérolas aí no meio assim eu ia comentar eu acho que as universidades federais elas não são mais atrativas para ninguém a gente continua neles porque a gente sei lá se embriagou lá atrás e continua embriagada até hoje é um vício pico na veia pico na veia mas não é atrativo a gente não tem como absorver as pessoas então eu acho que a gente está falando aqui de estratégias que elas precisam ser pensadas dentro de um ecossistema que é muito diversificado as universidades as privadas elas têm total condição de desenvolver e estão se desenvolvendo as universidades públicas elas estão de fato ficando para trás muito tempo eu venho repetindo isso a gente não tem como absorver as pessoas a gente a gente tem que fazer um trabalho hercúleo para poder transformar as pessoas que estão lá dentro são pessoas que estão há muitos anos trabalhando com determinadas linhas de ação e tudo e para você transformar essas pessoas só fazendo uma renovação de quadro estou sendo aqui bem franca então o pessoal mais novo que entrou mais recentemente como docente já tem uma outra visão que é natural é feito os alunos os alunos já entram com uma outra realidade tecnológica de fato a gente tem que focar em aplicações mas eu acho que assim essa questão da carga horária ela é muito relativa sabe Renato que aqui na federal a gente já tem uma carga horária obrigatória muito boa porque a gente tem como carro-chefe a disciplina letiva mas a gente tem carga horária no segundo período no quarto período no sexto período no oitavo período a gente tem são pequenos slots e eu acho que o grande diferencial e a estratégia que a gente fez foi essa da gente se multiplicar apesar de sermos poucos porque quando a gente faz isso a gente começa a transformar os demais docentes que estão lá naquele modo então isso já está acontecendo aqui na federal há muitos anos mas eu nunca fiz nenhum trabalho a gente não fez nenhuma pesquisa investigação o quanto a gente de fato conseguiu transformar essas pessoas desses outros docentes que estavam conosco nesse modo muitas vezes a gente ficava lá como se fosse assim uma pedrinha no sapato né e que as pessoas simplesmente sabiam que a gente estava ali que a gente estava dando uma carga horária mas não existia uma integração então não é só uma questão de carga horária né é uma questão muito de de como você fazer essa incorporação então eu entendo que existem várias estratégias falando no setor público eu acho que essa linha de a formação contínua dos docentes fazer com que eles comecem a incorporar tecnologia no ensino deles a gente já vem fazendo isso gradativamente a pandemia ajudou muito nisso mas a gente não está conseguindo mecanismo para fazer uma transformação curricular a transformação curricular ela é muito mais profunda e exige um esforço muito maior e que a gente não conseguiu a gente a gente fracassou a gente fracassou porque mesmo o que a gente conseguiu aqui na federal Goiás Unifesp etc foi muito mais baseado no esforço individual daquelas pessoas que estavam ali à frente do que de fato uma necessidade institucional então a transformação institucional ela é muito mais difícil de ser de ser feita e ela exige aí um trabalho que a gente não foi ainda capaz de fazer assim fazendo uma meia culpa e aí envolvendo os bis envolvendo os docentes que hoje estão aí mas também não quero colocar também essa culpa e carregar esse fardo de uma maneira assim tão pesada porque houve o envolvimento e o engajamento da gente uma doação de vida da gente principalmente desses que estão aí se aposentando como eu e vários de vocês e eu acho que a gente plantou algumas sementinhas mas elas só vão de fato ser transformadoras se houver uma reforma realmente importante nas universidades públicas que eu não estou vendo isso acontecer ela remunera mal a gente tem agora uma mudança que exige 20% de cargo horário de extensão nos cursos eu acho que é um gancho muito importante para trazer empreendedorismo e inovação nessas 20 horas só que o pessoal vê a extensão muito mais como uma atividade para a comunidade ou seja você atender a comunidade a sociedade e extramuros então existe às vezes uma discussão muito conflitante do que é de fato essa extensão e por mais que estejam nas novas leis a questão da inovação da tecnologia de ser incorporada e tudo a gente não tem um espaço formal para isso então eu acho que não é atrativo Renato para ninguém ser professor como você mesmo colocou é muito mais interessante você ir a cursos de curta duração para o mercado junto com empresas etc o que eu acho que a gente precisa trazer e bolar é uma estratégia de trazer de novo a indústria para perto da gente eu acho que ela é o grande motor de motivação para a gente poder transformar a forma como a gente ensina então a USP criou o centro de inovação aqui no HC também está sendo criado e vários outros e tudo mas o engessamento a burocracia das universidades públicas não favorece esse tipo de trabalho eu confesso a vocês que eu já joguei minha toalhinha porque não favorece assim bem demorou bastante sou uma pessoa persistente sou uma pessoa insistente sou uma pessoa que já passou por mil problemas e continuo na universidade eu poderia ter saído há muito tempo como alguns colegas meus estão saindo mas eu acho que para os próximos a gente tem que trabalhar isso essa aproximação esse modelo de disciplina de projetão como está sendo feito aqui na federal muito interessante está funcionando muito bem com arquitetura com design com engenharia vários cursos economia e aí a gente está agora numa mobilização para saúde então o projetão nasceu no centro de informática aqui da federal e hoje já está sendo trabalhado com vários outros então você tem uma aproximação dos alunos com o mercado na questão de você provocar inovações e você trazer esses grandes investidores para mobilizar esse empreendedorismo como o Gilberto estava colocando isso é uma coisa que motiva então eu vejo isso aí como uma estratégia interessante a outra estratégia forma a situação contínua e pernamento docente nas universidades para essa reciclagem só que no ritmo que a gente vai é impossível a gente está com semestres um atrás do outro a gente não consegue respirar certo então quando você tem 15 dias ou um mês de intervalo entre um semestre e outro você consegue fazer pouca coisa porque além de você ter que avaliar o que você fez você tem que planejar o que você precisa mudar e você não tem tempo para mudar porque você já vai começar de novo então assim acho que a gente pode aproveitar o SEBIZ eu sei que já está tarde já são nove e meia a gente pode fazer várias horas aqui mas aproveitar para a gente tentar fechar uma matriz de competências e a gente possa trabalhar para montar um conjunto de disciplinas multicêntricas ao longo do país vendo quais são as universidades que estariam dispostas a tocar e aí Luiz Roberto iniciará umas eu aqui outras a PUC Paraná Unifesp etc e a gente montar um pool e a gente se juntar isso é um case que a gente precisa fazer e a gente vem discutindo isso há muito tempo que a gente não consegue fazer mas eu acho que é a única forma da gente mobilizar o MEC eu não estou nem falando do Ministério da Saúde mobilizar o MEC que precisa ser mobilizado a gente conseguiu fazer isso no programa Telesaúde Brasil Medos Luiz Roberto apesar da gente hoje não existir mais esse programa da maneira como a gente pensou observe que na época a gente conseguiu emplacar o programa de Telesaúde porque nós fomos num grupo forte fomos nove universidades importantes levando uma proposta para o Ministério da Saúde e a gente conseguiu com que essa proposta se desenvolvesse tudo bem que meio torta ao longo dos anos mas teve resultados muito interessantes a gente formou muita gente a gente modificou a realidade local nos estados da gente isso é fato a gente não pode esquecer esse passado houve toda uma uma inclusão digital na saúde por conta do programa Telesaúde Brasil Redes a gente precisa fazer um programa agora Educação Saúde Digital Brasil então eu acho que se a gente conseguir sair comemorando no Cebis a gente discutir vai ter uma oficina para a questão de formação para a gente tentar trabalhar isso nas graduações e em paralelo trabalhar no mercado com os programas de formação que já estão acontecendo como esse RNP a especialização da gente agora de novo vai ver se sai agora a gente tem que reformular todinha tem a especialização do Federal de Goiás tem várias outras a gente já está atacando o mercado por um lado e a gente agora tem que se voltar para a formação da graduação mas sabendo que a gente não é assim o todo poderoso a gente só vai conseguir fazer isso se a gente levar uma proposta concreta e de fato sentar no MEC e eu acho que as BIS tem um papel importante tem mas eu acho que sobretudo a gente formar um grupo de universidades fortes para levar essa proposta e debater lá junto com o MEC ótima ideia ótima ideia eu acho que essa analogia do programa de telesaúde com o programa de educação e saúde digital é muito boa e o governo americano fez isso com incentivo econômico no Mirinflu Use 1 onde eles contrataram por 25 milhões de dólares 4 universidades para desenvolver os cursos de formação que a economia iria precisar então isso foi assim tipo uma chamada né uma missão que o governo deu para a academia para resolver uma questão de um déficit que se anunciava extremamente grave e que iria impedir o progresso do programa lá do ObamaCare do high tech né nós não tivemos isso no Brasil vamos ver se com o novo governo e um novo ministro da educação e um novo ministro de ciência e tecnologia a gente consiga unir forças para levar uma proposta para fazer isso como um projeto estratégico brasileiro já que atualmente a gente não precisa convencer muito a turma que saúde digital é importante né agora professor não tem um detalhe interessante que você está falando é desse encontro aí eu recebi o convite lá e tal para participar do grupo a espírita etc e tudo mas veja claramente o foco é desenvolver oportunidade de formação para o informata biomédico veja não é para o ensino da informática biomédica tem razão é um outro nicho é um outro nicho concordo a espírita nunca quis saber de acordo com a academia nunca quis saber de aproximação com a academia eu já levei inúmeros chutes lá no Mocotó por causa disso porque eu insisto olha a espírita não temos uma entidade no Brasil que queira assumir a liderança disso quantos médicos enfermeiros e dentistas nós estamos formando no Brasil por ano e qual é a porcentagem que vai querer fazer desenvolver se ser especialista em informática biomédica a porcentagem desse tamanho quer dizer então veja bem eu acho que e outra coisa quem é que está tentando fazer alguma coisa convencer por exemplo que é importante ter participação da Associação Brasileira de Educação Médica da Academia Nacional de Medicina etc e tal e tal né cadê cadê que a Academia Brasileira a Academia Médica Brasileira progrediu alguma coisa não progrediu nada e quando se fala é só eu hoje conversei com a vice-diretora aqui da Faculdade de Medicina que é da área de Ciências Básicas né e disse olha veja a primeira coisa que tem que fazer é a gente entender que quando você vai conversar com alguma pessoa da área da Ciência da Informação da Ciência da Computação e vai conversar com alguém da área da Medicina nós médicos somos treinados pra tomarmos decisões às vezes muito críticas com base numa escassez de dados e com base em dados que estão constantemente mudando por isso é que você interna um paciente com dor abdominal e se você não vê logo um apendicite de cara ou errar não chega com um quadro de apendicite muito avançado que não dá mais pra ter dúvida você interna pra poder você avaliar daqui a mais pouca etc não tá fazendo laparotomia branca você faz isso com o paciente com o tratamento de dados na área da Ciência da Informação da Tecnologia da Informação não faz você diz assim não rapaz não chego com um pouco dado aqui não porque se você tiver com um pouco dado aqui eu não vou tomar decisão nenhuma não ah mas se você chegar aqui com milhões e milhões ótimo porque agora eu faço um algoritmo e o algoritmo é quem vai resolver e vai resolver muito mais depressa do que seu cérebro porque tem uma máquina chamada computador que adora trabalhar com coisa com muito com muito dado mas são dados que vão variar pouquinho quer dizer eu nunca me esqueço de um plantão que eu dei na minha vida no andar aí e vi 10 casos de apendicite numa noite cada um com um quadro clipe diferente e ela toda apendicite Luiz veja eu tô entendendo a tua fala e veja são várias frentes tá infelizmente na tentativa de tocar em várias frentes a gente não tocou em nenhuma essa essa oficina que vai que vai ter lá dentro do do programa da estratégia de saúde do Brasil tem lá o eixo de formação do recurso humano esse eixo a gente discutiu lá atrás ele é bem grande ele tem todos esses nichos tá o fato é que o mercado ele consumiu a demanda quando eu tô dizendo o seguinte ele pulou fila na prioridade então o que que acontece hoje tá todo mundo aí se deparando com diversas tecnologias e existe uma necessidade assim eminente de ter muitos cursos de curta duração de especialização etc pra poder preparar essas pessoas pra atuar com o que já está sendo colocado pra eles então é um fato e o grupo que tá trabalhando isso são grupos que são pequenos a gente vê a dificuldade de reunir pessoas que queiram de fato parar pra fazer isso aqui na área da graduação é como se fosse um nicho é uma desses tentáculos desse povo entendeu e esse nicho precisaria de fato ser tocado e batalhado por um pool de universidades com a coordenação do pool de universidades com o apoio das BIS no sentido de que as BIS tá pensando lá competência gerar de profissional de informatização ele tá pensando as BIS tá pensando de fato nesse momento agora muito mais e aí eu posso até estar errada não quero falar aqui pelo Kia nem por ninguém muito mais no produtor de tecnologia digital a gente tem um consumidor e tem um produtor então assim são vários nichos infelizmente assim muito difícil tocar e eu acho que esse esfarcelamento da academia essa despriorização da academia fez com que a gente de fato não focasse nisso por quê? porque o mercado chegou com uma avalanche em cima e chegou mesmo agora mesmo na pandemia o que que aconteceu? a gente só conseguiu colocar soluções rápidas no ar por conta de parcerias que a gente fez com a indústria vamos combinar com ferramentas que estavam prontas com soluções que podiam ser colocadas claro com a experiência e a expertise que a gente acumulou durante anos no saber fazer do processo tá? então houve de fato uma colaboração nesse sentido mas o mercado chegou atropelando chegou atropelando e ele está aí batendo na porta e está pagando como o Renato está colocando aí está pagando então assim as nossas universidades não tem quem pague é muito maluco e está todo mundo imerso está todo mundo sufocado de trabalho sufocado de trabalho você pega um docente da Universidade Federal tem uma carga horária que ele precisa dar de aula entendeu? apesar de ter lá ensino, pesquisa, extensão ninguém está nem aí se você não der aquela sua carga horária lá você vai vai ser batido entendeu? e tem um agravante aí Magdala dois agravantes um é foi uma enorme baixa de dinheiro de verba nas universidades federais que está impedindo a contratação de substitutos e de pessoas para substituir aqueles que estão se aposentando não é não desculpa não é não não é isso? não não é isso veja só a gente recebeu muito dinheiro durante a pandemia não foi pouco a questão não é essa a questão é o arcabouço jurídico das universidades porque o professor substituto veja só o professor substituto ele foi sendo cortado ao longo do tempo porque era uma anomalia é uma anomalia eu vou te dar um exemplo lá atrás quando eu fiz esse projeto que a gente estudou os currículos dessas quatro universidades que eu cheguei para apresentar o resultado tinha um professor para 2,5 alunos no curso de medicina isso é um absurdo isso é um absurdo e faltava professor para dar aula faltava professor para dar aula concordo entendendo então assim é o problema jurídico e aí é a hierarquização que você tem que passar para fazer as coisas e veja só se a gente ensina o pesquisa e extensão não se criou a carreira de pesquisador na universidade tem gente que só quer pesquisar tem gente que está só na gestão só para ter uma ideia viu Magdala eu tenho aqui uma sala que eu dei a ideia de criar um estúdio de gravação de vídeo porque como eu percebi muita gente usando vídeo da maneira mais errada possível eu digo rapaz vamos criar um estúdio de gravação de vídeo eu vi isso aqui funcionar muito bem na universidade particular aqui e era um estúdio de gravação de vídeo que era híbrido porque eles lá também faziam sabe uma rádio digital eles também faziam também gravação de 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 cash etc e tudo eu estou com essa sala a infraestrutura toda pronta e fazem dois anos e meio que eu tento comprar o equipamento a primeira vez que fomos comprar equipamento entrou a história de fazer a tal da licitação foi só a conta e se perdeu o dinheiro na época era 60 mil reais hoje talvez não se compre nem por 100 tá compreendendo? e as coisas estão chegando pingando na primeira licitação nós conseguimos comprar o tripé já pensou? que grande vitória você comprar um tripé com a sala de gravação de vídeo né? e está indo desse jeito e está indo desse jeito e está indo desse jeito e todo dia você tem que assinar uma coisa no sistema tal porque o sistema tal que não sei o que tal que no sistema tal exatamente isso que eu estou colocando foi o inverso eu comprei os equipamentos na pandemia o MEC liberou recursos para a gente através das universidades e eu não consegui terminar a reforma está encaixotado há dois anos vocês tem ideia do que é isso? então veja o espaço para botar o laboratório isso é uma bronca sabe Renato? as pessoas precisam refletir sobre a estrutura e o engessamento eu vou dar um outro exemplo para vocês você tem que cortar essa gravação viu Luiz porque eu sou professora titular concorda? concordo pronto eu sou professora titular eu era chefe da unidade de saúde digital de saúde hospital eu deixei de ser chefe agora em junho eu tenho que voltar a minha carga horária para o curso eu não tenho onde dar aula se eu não fizer essa disciplina letiva eu não tenho espaço nas obrigatórias entendeu? então assim está tudo precisando ser revisto nas nossas universidades então eu acho que isso é isso é muito sério isso é uma coisa que precisa de fato ser repensada né e aí eu acho que a gente precisa sempre ter muito cautela sabe quando a gente coloca isso mas eu acho que eu acho que todo mundo concorda que esse engessamento e essa burocracia exacerbada ela dificulta essa mobilidade interna na universidade eu por exemplo eu perdi os funcionários para ficar no hospital eu não tenho como receber mais funcionários porque você não consegue fazer mobilidade interna isso não é universidade privada isso não aconteceria isso não aconteceria então assim não então assim para você fechar fazer modificação de currículo tem todo um processo a gente por exemplo muito de nós não tem assento por exemplo nos núcleos né pedagógicos dos cursos porque a gente é visto como apêndice né você falou aí dos apêndices e o apêndice você pode tirar e você sobrevive né o paciente sobrevive é verdade Maridana eu na Unicamp quando eu comecei a ensinar informática em saúde que era um negócio descartável tá todo mundo eu inclusive me preocupei com a minha viabilidade como como professor aí eles falaram essa solução é simples a batida nós vamos te colocar pra dar aula de bioestatística ninguém consegue tirar a bioestatística do currículo porque ele é obrigatório aí eu falei então tá bom então eu dou aula eu não pretendia dar aula de estatística mas aí junto com outro colega a gente montou um belo curso de estatística tiramos do do instituto de matemática e estatística demos outro nome só pra disfarçar e pronto aí eu tava garantido como docente mas era uma carga didática pequena na realidade a maior parte da minha carga didática que era realmente das disciplinas que eram extracurriculares tá e que é uma disciplina que quando eu me aposentei como não tinha ninguém pra dar ela foi extinta sem nenhum prejuízo pro currículo então eu concordo com você a gente tem que passar por uma reforma universitária que busca interdisciplinariedade também na educação e que principalmente reconheça que o mundo mudou e que não adianta você continuar dando um curso de medicina do século XIX a gente vai ter que mudar isso radicalmente e procurar incentivar professores como nós que tenham a capacidade de dar esses cursos fazer pesquisa aplicar etc etc eu não tô nem falando até de tecnologia em si de informática de saúde mas por exemplo é só você ver medicina de precisão genômica computacional edição gênica com CRISPR e CAR T e nenhuma faculdade tá ensinando essas coisas e ela é o futuro dos próximos 5 anos da medicina pois é é preocupante isso é muito preocupante porque não é uma coisa assim porque quando a gente pergunta para os estudantes de medicina da maior parte das faculdades e boas faculdades eles continuam tendo o mesmo curso de 50 anos atrás quer dizer é uma é uma ruptura que vai ser difícil de fazer mas alguém precisa ter coragem de fazer e isso tem que partir das autoridades do Ministério da Educação da Academia Nacional de Medicina etc de reexaminar o currículo dos cursos de saúde e fazer com que essa grande crise que a gente tá vivendo do ponto de vista do docente da pesquisa do próprio trabalhador não fique na dependência de programas especiais do governo como a telesaúde foi que a gente sabe que isso aí tem também uma durabilidade relativamente curta em termos de financiamento eu chamo isso de financiamento intermitente é intermitente aí aqueles que são muito como diz resilientes sobrevivem tá e eu sempre disse que isso não é sustentável então é assim acho que a gente já tá né indo pra quase daqui a pouco das 10 horas mas assim já terminou eu acho que eu acho que a gente a gente tem que pensar em coisas que de fato são factíveis pra realidade queria eu poder transformar a universidade ou repensar não sei eu acho que isso é um movimento que é muito mais profundo as pessoas ficam discutindo o tempo todo financiamento 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 e na realidade a gente tem que discutir outras coisas a gente tem que discutir estratégia a gente tem que discutir a inovação a gente tem que discutir a modernização das nossas estruturas porque o financiamento ele tem que ser consequência ele tem que ser uma coisa que venha pra viabilizar projetos inovadores né e não financiamento por financiamento e aí eu acho isso muito triste a mesma coisa do financiamento do SUS até hoje a gente continuou com esse financiamento por procedimento que a gente sabe que é um modelo falido há muitos anos mas assim o que eu ia propor era o seguinte Luiz eu entendo sua frustração eu acho que está tendo uma discussão na SBIS que está muito baseada numa demanda do próprio Ministério da Saúde com relação à estratégia de saúde digital que de fato está precisando atuar junto ao mercado muito rapidamente para que haja uma incorporação dessa tecnologia pelo mercado porque senão a gente vai dar com os burros na água essa que é verdade eu acho que a gente ouve uma mobilização muito grande de incorporação tecnológica provocada por essa triste pandemia que a gente passou né mas eu acho que a gente precisa dentro do grupo de fato tentar montar um projeto um projeto que seja um projeto interinstitucional e que leve a base dessas competências necessárias para todos os cursos de saúde na área de tecnologias digitais e a gente apresentar e discutir isso no MEC mas por outro lado eu acho que de imediato isso que você fez aí de conseguir colocar uma disciplina obrigatória a da gente não é obrigatória mas a gente tem componentes conteúdos em componentes obrigatórios né aqui e lá eu acho que a gente pode talvez pensar nesse modelo como foi o modelo aqui do projetão aqui da UFPE que é uma aproximação com o mercado e a gente fazer isso para a área de saúde em escala no Brasil porque é uma forma da gente provocar inovação e empreendedorismo e se estimula os alunos principalmente os alunos e tem muitos docentes novos né que estão entrando que já estão entrando com uma mentalidade diferente ainda não são maioria né então de fato a gente trabalha com a maioria nas universidades de pessoas como nós aqui que já está há muito tempo né porque a gente não tem uma renovação de quadro frequente né é muito difícil você abrir os concursos e com isso você tem o engessamento do quadro né e tentar trabalhar nessa formação docente incorporando tecnologias educacionais nessa formação docente nas universidades eu acho que a gente pode levar essa proposta para o MEC e tentar discutir isso de uma maneira pragmática que é o que é possível fazer porque a transformação maior ela depende de uma mobilização das universidades com um tour né na área pública no setor privado isso já está acontecendo isso já está acontecendo a gente hoje tem faculdades privadas de excelência no país e acho que isso está bem claro para muita gente muito bom gente eu vou ter que sair agora porque nem jantei ainda mas muito obrigado pela participação aí e agora semana que vem nós temos o Cibis onde a gente vai retomar todos os sistemas aí né espero todos aí depois desejo a vocês um bom congresso eu não vou o Cibis esse ano e desejo a vocês um bom congresso Magdala muito obrigado pela sua participação queria só lembrar que nós já fizemos aqui demos um pontapézinho dentro dessa linha que você falou aí porque nós firmamos um convênio de cooperação com a Universidade Federal do Piauí a professora Liz está aqui professora Liz Marinho fizemos mandamos um APCN para o a CAPS né propondo o mestrado profissional que é de inovação tecnológica e educação em saúde digital porque ninguém pode falar em saúde digital porque o termo não existe aí se quiser botar isso na medicina um dois ou três não tem como botar porque ninguém nem sabe o que é isso né e assim eu tenho algumas críticas algumas coisas que foram feitas porque por exemplo você já tentou verificar com a porcentagem de pessoas que sabem que o programa brasileiro que está implantando a saúde digital é identificado pelo nome ConectSUS aqui na minha na minha avaliação 99,9% das pessoas já ouviu falar que tem um programa que está sendo implantado já ouviu falar no ConectSUS mas não sabe que é o nome que se deu a esse programa porque que não disse assim programa nacional de saúde digital o programa nacional de informática biomédica não tinha que botar um nome diferente está compreendendo outra coisa fala-se muito em formar recursos humanos é um termo geral a maioria dos trabalhos que a gente lê fala em formar a força de trabalho e identifica os principais componentes já tem até um quarto é que é o componente do pessoal da tecnologia o componente do pessoal clínico o componente do pessoal das tecnologias de produção e aí vamos falar até o ônibus do cafezinho é força de trabalho é recurso humano o pessoal da limpeza é recurso humano mas assim é muito aquele lobby para o setor de tecnologia então eu há muitos anos eu dei e tenho esse documento guardado ainda na presidência do Cláudio Juliano eu fiz uma proposta da gente pela SBIS tentar liderar um movimento de introdução da educação em informática médica em informática biomédica na época era o tema agora veja há 10 anos nós estamos em 2022 há 12 anos atrás a Universidade Autônoma do México fez isso e mudou radicalmente está compreendendo? muita coisa no ensino eu tenho os livros que eles publicaram todinhos tenho trabalhos lá escritos pelo Melcor Sanchez Mediola Edicetra e tudo e tal e nós não fazemos no Brasil quer dizer fica um grupinho dentro ali da SBIS você sabe manobrando as coisas e tal e é tudo lá e não sei o que e é só em formato biomédico é só o pessoal da tecnologia tá bom tá certo eu acho que é como eu estou colocando sabe Luiz eu acho que tem que a SBIS ela tem que ser parceira nesse caso mas eu não consigo vê-la conduzindo isso eu acho que a gente cometeu alguns equívocos no sentido de que a gente canalizou muitos esforços para o Ministério do Ministério da Saúde ao longo dos anos e a gente focou muito pouco no MEC sabe e hoje eu fazendo uma retrospectiva eu faço muito essa reflexão a gente teve assim pouquíssima aproximação com o MEC pouquíssima e no fundo no fundo é o gestor educacional sabe a estratégia de saúde digital do Brasil é um documento fantástico foi montado durante muitos anos atualizado o ConnectSuis e a RMDS são componentes dessa estratégia infelizmente assim a gente passou nesses últimos anos por muita eu acho que a pandemia ela trouxe muita coisa boa mas ela ofuscou muita coisa a gente não conseguiu tocar as ações as divulgações das ações que estavam ocorrendo o DataSuis está fazendo um trabalho fantástico conduzindo a Juliana está lá e várias outras pessoas que estão fazendo um trabalho muito legal conduzindo esse arcabouço da estratégia que é muito grande e que a formação de recurso humano é um eixo da estratégia de saúde digital e que tocaria em graduação pós-graduação e tudo e a gente não chegou nem a tocar agora que está começando a ser discutido isso eu acho que não houve espaço sabe não houve condições nem operacionais porque o próprio ConnectSuis que é uma ferramenta na realidade o grande integrador vamos dizer assim um grande a interface que chega aí na ponta dos profissionais ele precisou ser rapidamente colocado no ar ele precisou ser rapidamente disponibilizado foi focado em questão de vacina de covid não sei o que ou seja ou aconteceram uma série de atropelos na forma mas o case mesmo de Alagoas assim que eu saiba trouxe muitos bons resultados então eu acho que a gente precisa explorar mais isso mas vamos tentar pensar aí de se somar nessa estratégia de montar esse grupo para a gente trabalhar junto ao MEC e ter as BIS como parceira mas não como vamos dizer assim a condutora do processo sabe eu acho que a gente precisa direto enquanto universidades juntos trabalhar para ir junto ao MEC nessa questão da formação e o que as BIS podem ajudar é nessa matriz de competência nessas discussões técnicas que estão tendo porque dali saem algumas coisas para a questão dos cursos de saúde porque é como você diz uma coisa formal em formato biomédico e outra coisa é você levar a saúde digital para os nossos cursos de graduação é bem diferente então vamos pensar nisso eu queria agradecer essa possibilidade de estar aqui com vocês e acho que a gente quem sabe a gente pode fazer eu posso me engajar um pouquinho mais nisso aí daqui para frente tá bom Magdala muito obrigado obrigado aí também o Gilberto que ficou até agora um abraço grande viu logo que tiver aí a gravação editada um abraço um abraço para todos uma boa noite tchau 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 até a próxima abraço tchau